Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil É galera, o Pascoal hoje aí no programa Fox Esporte Rádio aí Elogiou aí o Rafael Veiga, disse que o Rafael Veiga hoje é muito melhor do que o Lucas Lima Vocês concordam com isso? Eu concordo plenamente Então vamos ouvir primeiro o que o Pascoal da Fox falou Para depois a gente comentar, vamos lá Até como titular no time do Palmeiras Hoje, 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 hoje O Rafael Veiga é muito melhor do que o Lucas Lima Muito melhor, não é um pouquinho melhor É muito melhor do que o Lucas Lima O Lucas Lima, por falar nisso, que eu não ouço mais falar do... Jogou ontem O Lucas Lima, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Você jogou ontem Jogou bem? E do jeito que ele tá hoje Lucas Lima, Lucas Lima é um caso que precisa ser analisado por astrólogos, psicólogos, qualquer tipo de ólogos Porque não é possível, cara Qualquer tipo de ólogo? Não é possível, não é possível Qualquer ólogo, qualquer ólogo pode estudar Por que não é possível? Pô, Pascoal, a real É que o Lucas Lima no Palmeiras não deu certo Não adianta insistir com uma situação que todo mundo viu que não tem o que fazer Ele não tem como entregar mais o que ele tem entregue Pô, mas ele não entregou nada Então, é justamente isso É justamente isso Você se assustou? Você se assustou? Tá na hora de se desprender o jogo no ano passado O Rafael Veiga, ele entra e joga a bola Você tem lá O Johan entra e corresponde O Goulart tem jogado ali muitas vezes por dentro O Goulart tem jogado bem O Johan é um outro cara que quando joga aproveita a oportunidade E aí galera O Lucas Lima Vocês concordam com a opinião aí do Pascoal da Fox O Rafael Veiga é muito melhor Como ele diz Chega até a ser engraçado Realmente Eu concordo plenamente com o Pascoal O Rafael Veiga Tá jogando melhor do que o Lucas Lima Quando entra Tem mais disposição do que o Lucas Lima O Lucas Lima tem sua oportunidade De mostrar seu futebol De mostrar que pode ser titular Mas ele não aproveita Ele não quer Vocês concordam com o Mano aí? O Mano é gambá Mas ele falou aí que o Lucas Lima não deu certo no Palmeiras Vocês concordam com isso? O Lucas Lima não deu certo no Palmeiras Ou vocês ainda acreditam que o Lucas Lima Possa dar a volta por cima E possa jogar muita bola nessa equipe do Palmeiras Eu não acredito muito, né? Vou torcer para que isso aconteça Eu só vou Porque é um jogador do Palmeiras A mesma coisa do Borra Já torci muito para o Borra Dar a volta por cima Mas não deu Então o Rafael Veiga Como diz o Pascoal Ele é muito melhor Do que o Lucas Lima O Rafael Veiga Esse sim tem que ter mais oportunidade Porque a gente vê que o Lucas Lima Teve mais oportunidade Do que o Rafael Veiga, né? Então está na hora do Filipão Colocar mais vezes O Rafael Veiga para jogar Porque ele mostra que quando entra Ele quer jogar Ele mostra a raça Mostra melhor desempenho Do que o Lucas Lima Mostra mais agilidade dentro de campo E ele quer sua vaga Ele quer mostrar o Filipão E a torcida palmeirense Que ele tem talento Que ele pode Entrar nesse meio de campo do Palmeiras E jogar uma bola Como ele jogou no ano passado No Atlético Paranaense O cara jogou muito lá Fez bastante gol lá Foi campeão da Sul-Americana E por que não Não colocar o Rafael Veiga Para jogar no lugar do Lucas Lima Porque a gente sabe Que quando começar O Campeonato Brasileiro Que quando tiver jogos De Libertadores Copa do Brasil O Filipão vai colocar O time B Para jogar o Campeonato Brasileiro Então nesse time B Do Campeonato Brasileiro Galera Vocês colocariam O Lucas Lima Ou o Rafael Veiga Comenta aí O que vocês acham aí O Rafael Veiga É melhor do que o Lucas Lima Hoje A opinião do mano lá Que ele disse Que o Lucas Lima Não deu certo no Palmeiras Comenta aí também Você acha que o Lucas Lima Ainda vai dar certo no Palmeiras Ainda vai mostrar aquele futebol Que ele mostrou lá no Santos Comenta aí Tamo junto É nóis E hoje tem live Mais tarde No máximo aí Nove e meia Hoje tem live Então Tamo junto torcida É nóis E avante palestra Fui